A polícia militar fez um brilhante trabalho ontem, conseguiu prender cinco elementos que estão aqui na nossa delegacia, todos foram presos em flagrante aqui no nosso plantão, o delegado de plantonista fez o flagrante de todos eles, e estão aguardando somente exames de lesão corporal para encaminhá-los para o presídio regional de Linhares. Como é que a polícia descreve que ela chegou a essas pessoas, estavam morando aqui na cidade de Linhares, são da cidade de Linhares, que tipo de informação nesse sentido pode ser levantada? Bom, essas pessoas, a maioria deles não são moradores de Linhares, alguns deles têm passagem por crime de roubo, já pagaram cadeia durante muitos anos, e agora estão novamente presos pela prática de crime de furto e roubo de veículo. Há uma informação ainda não confirmada por nós, eu não sei se o delegado vai confirmar, dando conta de que eles teriam roubado um carro na cidade de Boa Esperança e trazido aqui para a cidade de Linhares, confirma essa informação? É, está confirmado, José, essa foi a história do crime, e eles estavam tentando se desfazer do carro aqui na nossa região. Eles roubavam carros em Linhares e levavam para outro município também, doutor? Isso está sendo investigado pela nossa delegacia DEIC, o Delegacia Especializada de Furços e Roubos, que a gente tem indicativos de que esses bandidos costumam roubar e furtar carros aqui e levar para o sul da Bahia.